MCs vs sertanejo na escola Bom dia alunos, posso entrar? Se não tem as manhas, não entra Oxi, agora que eu vou entrar mesmo Tô te avisando, nem entendo Mas o que que tem nessa sala que não posso mais nem entrar? Você tá preparado pra ver seu psicológico sofrer Calma, calma galera, só peso professor substituto da profissão de vocês hoje aqui O que ela fez comigo, fez com o outro e vai fazer com você Não, não Sai da frente que o Pozo não tá em freio O que que é isso Pozo? Não tá vendo que isso aqui é uma sala de aula? Já sei Ah é? Então vai se dar do seu lugar já Já vai tirando esse jacaré da blusa aí ó Porque eu não gosto de propaganda na minha sala de aula O que que foi agora? Não interessa meu irmão, tira esse bagulho agora Crocodilo mesmo é só na estampa do boné Não, 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 nem do boné Vocês tão ligado que jacaré e crocodilo são tudo a mesma fita Os dois são perigosos O crocodilo é adestrado e tá sempre tranquilo O que que é isso turma? Vocês tão abrindo um zoológico? Daqui a pouco eu vou abrir um zoológico também Olha, vocês não começam a me irritar meu irmão O que que foi agora? Por que toda essa briga aí? Calma galera, eu já disse Sou apenas o professor substituto Ah é? É só pegar suas coisinhas e ir embora daqui Olha, vocês já tá de parecida com a minha cara Eu já tô até me tremendo aqui ó Era só o que tava me faltando agora Olha aí ó, você também fica bem tranquilo aí Ó, eu quero mais disciplina nessa sala de aula aqui Olha, eu só acho que vocês tão zumbando da minha cara Só acho, sei lá Mas enfim, cadê o pose? Então foi o que eu disse, MC Pose Tu é quem então? Sou o pose do rodo Tá aí, o que que eu disse? Ah vai, vai, esquece Olha turma, vocês não me tiram do sério hoje Que não vou pegar esse quadro pra jogar na cabeça de vocês Vai ficar me olhando muito aí? Quem que é você? Provavelmente sabe quem sou eu Não, não sei Se não sabe deixa que eu te digo Se você vai me dizer sem piadinha Então desembucha aí Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor Eu não entendi, dá pra resumir? O que eu vou pedir pra você é simples Então pede meu chapa Deixa a gente quieto Ai, nossa, desculpa aí Pode mais nem conversar aqui nessa sala de aula Bota a mão no chão Bota a mão no chão No chão Não seria a mão na cabeça? Ah, é mosquinha Eu, hein? Cada coisa que me aparece aqui O amor é cego Eu te amo tanto, mas tu é feliz Ô, pera, pera, pera Aí já não gostei Eu vou falar pra tu Vou te apresentar minha Glock de 30 tiros Mais um O que que é isso agora? O filho do garoto Olha, eu vou ficar Mas vou ficar com vontade De te dar uns tap Ah, pronto O que que é isso agora? Coloca no meio dos rolos de você Isso aqui eu vou colocar na gravação Eu nada Não me coloca no meio dos seus rolos Que eu não tenho nada a ver com isso Olha, eu apenas falo a verdade, Gustavo Pode falar Olha, e eu vou falar mais, hein Mas falo a verdade Ah, é? Então tá Siga só Turma O Gustavo Lima virou Ah, é assim então Vocês tão vendo, né, turma Vocês tão vendo como é que é Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Oxi Por quê? Meu beijo vai te viciar Não, 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 não Não mesmo Tudo menos isso Hoje tô de parábia Vou mostrar um vício meu Ah, é? Que vício é esse? Doquei a tua flauta Tua cobra apareceu Que é isso, professor? Que que é isso, moleque? Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Que engraçado Eu tô morrendo em Rio Olha aqui a minha cara Vocês fazem gracinha Que essa é a última piadinha Que você tá na sala de aula hoje E TH, vai lá buscar um leite pra mim Vou encher de leite Ó, não é pra encher Se encher eu não vou tomar Toma, toma Eu já falei Se enchesse eu não iria tomar Abre a boquinha Você tá mentirando, né? Toma você primeiro Não vou dar esse mole Ah, daí eu tenho que dar mole Aí eu tenho que tomar, daí Ah, agora que você botou a boca Que eu não vou tomar mesmo Vou pegar babado Joga fora esse aí, vai Mandar pros alemão É, 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 manda pra eles Manda pra eles E eu sei que cê gosta Olha, nem falei contigo, tá? E aproveitando que você tá aí Ó, já pra te avisar Tuas notas tá ruim, viu? Eu tô na média Tá o quê? Tô numa média boa Olha Você só pode estar brincando comigo, Felipe O que que é uma nota boa pra você? Ah, e daí? O que que tem isso? Nossa Só por isso eu vou te reprovar de ano Ó, outra aí, ó Ah, engraçadinho E aí, olha só O que é, viu, Cris? Você não era do funk? Nossa, evoluiu Evoluiu Grande evolução Mas e aí, tá? Tudo bem contigo? Tá tudo bom Oxi Que isso? Eu nem queria falar mais contigo hoje Demorou? Mas antes Imita pra nós aí Como que o Bolsonaro faz com a mão E o seu girafales? Ah não, turma Se continuar assim Eu vou dar aula pra vocês mais hoje Aí, ó, aí Tá vendo se não é eu Dar aula pra vocês Quem que vai dar? Se não for você Não vai ser ninguém Olha só Vê esse pote Todo convencido Com segredo novinha Oxi Com segredo, moleque Pra eu beijar a sua boca Você tá ficando doido, moleque? Você me respeita? Me levar pra casa E fazer umas paradas loucas Olha só, moleque Depende do que que você vai querer Naquele pique Que pique? Viz Faz o pique Uff Ainda bem Eu já tava pensando Que era outra coisa Mas mesmo assim Sai da sala de aula Vai Vou ver Vai ver o que? Vou ver a forma de enrolar você Ah é? Então vamos ver Quem que vai rolar aqui então Peraí Peraí o que? Quer dar o golpe no golpista Achando que eu vou cair Calma, mano Não fica brava Turma, eu só queria dar aula hoje Tranquilo pra vocês Mas eu vou desistir por aqui mesmo Olha, até poderia existir isso Mas agora Tá, o que que isso muda aqui? Você vai esperar Eu vou ficar respirando por aqui Se você Me olhar É? Agora que eu vou ficar olhando mesmo Vai acontecer o que? Hein? Você vem aqui agora que você vai ver o tchiriri Eu tô fora Vou resolver essa bagunça hoje Não é? Como você vai fazer isso? Vou te tirar da minha vida Só tem um problema Só tem um probleminha O problema é que eu mando aqui E vocês vão ter que me obedecer Senão eu vou reprovar todo mundo O que tu faz é covardia Você vai ver o que é covardia? Quando eu contar pra sua mãe Vai, vai, tu foqueira Porra, ninguém falou contigo Para, 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 tudo O que que foi agora? Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Tira a mão dessa tomada aí, moleque Ah, isso aqui é interruptor Não é tomada Hã? Alô Não sei porque que eu vim hoje dar aula pra vocês Ninguém te fofou Tu veio porque quis É, tem razão Eu vim porque eu quis E agora eu vou embora porque eu quis Não, não, pera Porque eu quero Porque eu quis Ah, enfim, tanto faz Vocês entenderam Tchau Rapaziada, esse vídeo foi especial pra você aí Que curte o sertanejo E pra galera que tava pedindo muito esse vídeo aqui no canal Então deixa seu like aí Não custa nada Porque se tiver muito like nesse vídeo Eu vou trazer a parte 2 E lembrando galera Se inscreva no canal Clique no sininho pra ativar a notificação Pra tá recebendo os próximos vídeos E vou deixar meu Instagram na tela Pra quem quiser me seguir E lá eu aviso quando tá saindo vídeo novo também E lá vocês podem pedir também Qual o cantor vocês querem encontrar aqui nesse quadro E é isso aí rapaziada Muito obrigado pelo acesso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis Tchau 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 Tchau, tchau.